Fala galera, vamos para mais um EXP Resolve ENEM 2019, segunda aplicação. Vamos nessa. Para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola D, do número de espirais úteis N, do diâmetro Dzinho, do fio de metal do qual é formado a mola e do módulo de elasticidade do material G. Nossa, quanta letra, né? A fórmula evidencia essas relações de dependência, então ele organizou todas essas letras aqui e mostrou, certo? Então, não se preocupe que a constante ele jogou todas as letrinhas na minha forma. Vamos lá. O dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um dos seus equipamentos, que tem característica D1, D1, N1 e G1, com a constante elástica C1. Então, pessoal, o que ele está falando aqui? Vamos lá, já vamos começar a organizar. Então, eu tenho uma determinada constante 1, certo? Que essas letras aqui, eles nada mais são do que meu G1, vou transformar nesse D elevado a 4, vai ficar um Dzinho 1 elevado a 4, dividido por 8 vezes Dzão aqui, ó. Esse Dzão, ele fala que é o D1 elevado a 3, e esse N, ele fala que é o N1. Então, apenas isso, apenas dei nomes a essas letrinhas, se é a constante 1, se é essa constante elástica 1, então ficou esses caras. Essa mola precisa ser substituída por outra mola M2, produzida por outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2. Então, agora vai deixar de ser C1 e vai virar agora um C2. Da seguinte maneira, vamos mudar também, já entendeu qual é a lógica, né? Então, eu vou mudar todas essas letrinhas aqui, só que agora pelo comando que ele dá. Vamos lá, ele fala que essa distância, o D2, para eu não ficar colocando aqui, ó, o D2, que é 8 vezes, ó, para eu não ficar colocando o D2, ele diz que o D2, nada mais é do que o D1 dividido por 3. Então, pessoal, para eu não precisar colocar D2, eu já vou substituir, ó. Então, quem é que vale a distância, esse D aqui, ele vale o D1 sobre 3, mas lembre que a fórmula já é elevada a 3, lembre disso. Tranquilo, vamos seguindo. Ele fala também que essa distância, esse Dzinho, ele vale 3 vezes o D1. Então, cadê o Dzinho aqui, ó, o Dzinho está aqui. Então, no lugar desse Dzinho, pessoal, eu vou colocar 3D1, só que lembre que ele está elevado a 4, então aqui eu vou elevar a 4. Vamos substituindo. O N2, ele fala que é 9 vezes o N1. Então, esse N2 aqui, esse N, ele vale nada mais nada menos do que 9 vezes N1. Marcel, preciso elevar alguém? Não, né, pessoal, porque não tem elevado a nada. Então, apenas a minha tensão foi redobrada aqui nesse Dzão e nesse Dzinho. E o G, ele fala que é 4 vezes, né, o G2, ele vale 4 vezes o G1. Então, no lugar do G, eu vou colocar 4 vezes G1. Marcel, preciso elevar alguém? Também não, porque eu não tenho o G elevado a ninguém. Então, eu tenho minha constante 1, então minha constante 2. só que no lugar da constante 2, eu não fui colocando D1, D2, eu já fui colocando todos esses valores que ele já disse em função do primeiro. E aí, pessoal, o que é que ele quer? O valor da constante C2 em função da constante 1. Eu já tenho ela aqui pronta. É só começar a resolver. Vamos lá? Então, começando a resolver minha constante 2, essa fórmula aí que ficou gigantesca, ó, eu tenho 4 vezes G1. Pessoal, propriedade de potência, eu vou distribuir esse 4. Esse 4, ele vem pro 3, esse 4, ele vem pro D. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. D1 elevado a 4. Lembre de distribuir. Vamos pra parte de baixo. 8 vezes. Aqui também, ó, apesar de ser uma divisão, eu também vou distribuir. Então, eu vou ter D1 elevado a 3, dividido por 3 elevado a 3, é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui não tem nada o que fazer, apenas repetir o 9N1. Pronto, então eu tenho a constante 2 em função da constante 1. Veja que são todos, todas as letras que aparecem lá na constante 1. Vamos organizar? Vamos nessa? Vamos começar a simplificar? Eu tô vendo um número aqui que dá pra simplificar, ó, já que ele tá em cima e tá embaixo. Então, aqui, ó, eu cancelo. Por 9 dá 1, por 9 aqui dá 3. E aí, pessoal, aqui eu vou ter aquele velho orelhão, orelhinha. Lembra? Fração sobre fração. Então, imagine que você tem, ó, um X sobre Y igual a A sobre B. Então, eu vou fazer, ó, extremos e meios aqui, ó, certo? Orelhão, orelhinha. E é isso que eu vou fazer, ó, vou multiplicar esse cara aqui por esse cara aqui de baixo. É como se aqui embaixo tivesse sobre 1. Então, organizando esses dados, vai ficar desse jeito aqui, ó. C2 é igual a 4 vezes 3. Multiplicando esse 3 por esse 4 vai dar 12. 12 vezes 81, eu vou achar um 972. Vamos juntar essas letras. G1 vezes D1 elevado a 4. Dividido por... Aqui embaixo dessa galera é como se tivesse 1. 1 multiplicando esse pessoal que ficou aqui, ó. Então, eu vou repetir apenas, né? 1 vezes 8 vai dar 8. D1 elevado a 3 vezes N1. Pessoal, um erro muito grave que a galera comete nessa questão é querer dividir 972 por 8. Ô, Marcelo, mas são números pares. Eu não posso dividir? Não posso simplificar? Não, pessoal. Porque ele quer saber a constante 2 em função da constante 1. E se você reparar bem, ó, pode reparar que a constante 1, ela já possui o 8. Então, a pessoa que acaba simplificando aqui, ela acaba não visualizando que ele já aparece aqui, ó. Ó, o 8 aparecendo aqui na constante 1. Então, eu vou fazer isso, ó. Essa fórmula, ela aparece exatamente lá em cima. Reparou que elas são exatamente iguais, ó. D1 elevado a 4, D1 elevado a 4, D1 elevado a 3, D1 elevado a 3 também aparecem. Então, chegando aqui, ó, na minha constante 2, igual a 972, quem é isso tudo? É a constante 1, marcando minha letra A. Tá aí o seu Enem 2019, segunda aplicação.